Olá pessoal, bem-vindo aqui a mais um vídeo. Bom, primeiro vídeo aqui de 2022, acabei ficando aí uns 50 dias sem colocar nenhum vídeo para vocês, mas agora voltando e vamos tentar e não deixar muito tempo sem vídeo, tá bom? Bom pessoal, para começar aqui esse vídeo eu queria, antes de mais nada, compartilhar com vocês e agradecer, nós recebemos aqui do YouTube a placa de 100 mil inscritos, queria mostrar aqui para vocês, Lusteira Informática, por atingir 100 mil inscritos e, poxa pessoal, eu queria agradecer muito a todos vocês, vocês que acompanham o nosso trabalho, tá? Isso, esse presente, né? Só foi possível realmente porque vocês clicaram em se inscrever no nosso canal, as pessoas que acreditam no nosso trabalho, então tá? o meu muito obrigado de coração mesmo, tá bom? Muito obrigado mesmo, eu não podia deixar de, da mesma forma que eu fiquei feliz de mostrar e agradecer a todos vocês também, tá bom? Muito obrigado aí de coração, tá? Bom, então vamos lá, vamos continuar aqui o... O que a gente trouxe aqui para o primeiro vídeo do ano? Bom, eu quero começar esse primeiro vídeo aqui de 2022, na verdade, tirando algumas dúvidas, né? Eu acabei dando uma olhada em perguntas que o pessoal tem feito ultimamente e acabei separando, separando algumas perguntas ali que, às vezes, dá um pouco mais de trabalho para responder através do teclado e não só pelo trabalho de responder mais pelo teclado, mas porque eu acredito que também são perguntas que vai ajudar muitas outras pessoas, tá bom? Então vamos lá, eu vou pegar algumas perguntas, vamos bater um papo aqui sobre a dúvida do pessoal, tá bom? Vamos lá então. Bom pessoal, primeira pergunta aqui que eu queria responder é do canal Pela Fé, né? A tua graça. Olá Luciano, gosto muito das suas aulas, estou aqui com o monitor AOC dando tela branca, dando tela branca totalmente. Sou novinho em eletrônica, qual dica você poderia dar para que eu possa resolver esse desafio? Obrigado pela ajuda, valeu, boa tarde. Então monitor AOC dando tela branca totalmente. Bom então, canal Pela Fé, é o seguinte, eu vou relatar de casos que eu acabo pegando mais aqui nessa trajetória de reparo de monitores, tá? Geralmente, quando você se depara com o monitor com tela branca, com tela totalmente branca, são, assim, geralmente, tá? Geralmente são três possibilidades. Claro que não dá para eu abordar todas as possibilidades, mas a gente tem que falar as principais, né? As principais. Então, assim, quando você pega um caso desse, ou pode ser o próprio display danificado, pode ser a placa de sinal de vídeo danificada, que é até o que mais acontece, e pode ser às vezes um flat, um flat cable ali, um cabo flex, com mau contato, com problema. Mas, assim, a grande maioria das vezes é a placa processadora de sinal de vídeo. E, nesses casos, quase sempre o mais indicado é o que? Você pegar, comprar outra placa de sinal de vídeo e substituir. Porque, geralmente, é algum dano no CI Scaler da placa de sinal de vídeo. E, geralmente, você não vai conseguir fazer o reparo. Tá? Então, para esses casos, né? Então, assim, eu acredito que no caso do seu monitor A ou C, se a gente for levar em questão a questão de probabilidade, realmente, eu acho que eu apostaria na placa de sinal de vídeo. Talvez você tenha que comprar uma outra, né? Pode comprar pelo Mercado Livre, AliExpress. Compra, coloca lá. Claro, aí teria que ser por sua conta e risco, né? Só estou comentando o que a gente acaba pegando mais nesses casos. Tá bom? Quando tela branca, tá? Vamos lá, então, agora, para a segunda pergunta. Bom, segunda pergunta aqui do Kleber. Luciano, sem colocar a responsabilidade em você, claro, mas quero uma ajuda. Tem uma placa ASUS M4ALT. Acho que está faltando algum código a mais aí, né? Eu acho que está faltando alguma coisa aí. Mas, assim, pelo modelo a gente vê que é um soquete AM3, né? AM3 Plus. Então, tem uma placa ASUS, soquete AM3 Plus. Tem oito anos e não posso ficar sem ela. Pelo menos agora. Todo mundo fala de lavar a placa com água e detergente neutro e ela volta na maioria das vezes. O que você acha? Lavo por minha conta para ver? Bom, Kleber, então, ó. Essa questão de lavar a placa-mãe, com relação a lavar com detergente neutro e água, pode lavar, não tem nenhum problema, tá? Não tem... Às vezes tem pessoas que olham assim, meu Deus, está lavando uma placa-mãe com água, né? Vai queimar a placa. Não, não... É claro que você não pode ligar, né? Não pode... Lavou, tem que secar primeiro, né? Então, se você quiser tentar lavar, né? Pega ali uma bandeja, coloca água, detergente neutro, pega uma escovinha, escova ela, né? E depois tem que deixar secar. Eu aconselho, depois de uma lavagem dessa, secar a placa, pelo menos por 4 horas, com uma temperatura de 65 graus Celsius, tá bom? Então, assim, se você tiver algum lugar que você possa controlar essa temperatura, né? Então, 4 horinhas, 65 a temperatura, 4 horas ela já vai secar perfeitamente para você poder utilizar ela, ligar ela de novo sem nenhum risco, tá bom? Agora, se vai dar certo ou não, aí realmente tem que fazer para ver, né? Tem placas que, às vezes, uma limpeza que a gente faz com água e detergente neutro já resolve. Tem algumas que resolvem só depois que você faz uma limpeza na cuba ultrassônica, que, ou seja, é uma limpeza mais profunda, né? Porque a cuba ultrassônica, falando de um modo, assim, bem prático, a cuba ultrassônica, quando ela trabalha em 40 kHz, as bolhas, elas implodem. E essa implosão das bolhas funciona como micro lixas. E ela entra nos CIs ali, né? Então, às vezes, você pega a placa que tem, às vezes, algum problema com relação à maresia, muitos pontos, às vezes, de zinabre. Então, nesses casos, às vezes, uma lavagem ultrassônica é ainda mais aconselhável, tá bom? Mas, talvez, uma lavagem, como você comentou, já resolva o seu problema. Só não esquece, realmente, a questão da secagem, tá? Não pode ligar aí com ela úmida, senão, aí, o prejuízo é maior, tá bom? Bom, vamos lá para a próxima. Terceira pergunta aqui do Augusto. Augusto Milhom, hein? O Augusto, um abraço para você, viu? O Augusto está sempre acompanhando o nosso canal. E já acompanhei o canal do Augusto também, tá? Gente boa. Muito obrigado por sempre estar aqui nos prestigiando, tá bom? Bom, Luciano, qual a temperatura do ferro de solda que você usa para retirar um capacitor desses? Pessoal, o Augusto aqui está se referindo a um capacitor de tântalo, que eu estava removendo nesse... Nesse vídeo aqui dela, não liga, tá? Bom, Augusto, então, com relação à temperatura, eu acabo levando em consideração vários fatores quando eu vou remover, às vezes, um capacitor. O local, o tamanho do componente, né? O tamanho do local da solda, a espessura da PCB que a gente está incidindo calor. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração. No vídeo que você viu ali, eu estava usando o ferro em 400 graus Celsius, tá? 400 graus Celsius para remoção daquele capacitor. Às vezes, uma coisa que ajuda também a remoção do capacitor, é você, às vezes, você pega uma... A solda salva-chip, né? Acredito que o Augusto conheça. Para quem não conhece, deixa eu mostrar aqui, pessoal. Ó, salva-chip e a solda aqui, ó. Bom, pessoal, aqui, ó. Isso aqui é a solda salva-chip, tá vendo? Essa aqui, acho que ela tem o ponto de fusão um pouco mais baixo e ela demora mais para solidificar. Então, se você coloca um pouco da salva-chip no capacitor que você vai tirar, às vezes, está difícil de tirar, né? Igual o indutor. Às vezes, o pessoal vai remover o indutor e o local, você coloca lá o ferro 300 graus, 400 graus, às vezes, não remove. Então, coloca um pouquinho de solda salva-chip, tá? Encontra fácil aqui no Mercado Livre. Vai ajudar bastante na remoção. Tá bom? Aí está a temperatura em torno de 400 graus aí. Fica legal para aquele tipo de capacitor. Bom, aqui é a quarta pergunta do... do Christian. Onde consigo componentes, né? Onde consigo fornecedor para componentes? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço. É o seguinte, Christian. Com relação a componente, o ideal, eu acredito que sempre... Olha, como que eu faço aqui? Ao longo dos anos, eu fui comprando, adquirindo componentes na internet, principalmente no AliExpress. Então, vamos supor, chega para mim um notebook. Vamos falar do Acer Nitro 5, que foi dos últimos vídeos. Aí tem um problema no... Acho que foi no Charger, né? Do Acer Nitro 5, no último vídeo. Aí se eu não tenho aquele CI Charger, o que eu faço? Eu... Se é um caso urgente que eu preciso comprar aqui no Brasil, eu compro aqui no Brasil pelo Mercado Livre, ou alguma coisa do tipo. Se não, o que eu faço? Eu encomendo no AliExpress, e aí procuro já encomendar umas 10 unidades, depende do componente, né? Tem componente que é caro, tem componente que é mais em conta. Então, tem componente que eu encomendo 10 unidades, 20 unidades, 30 unidades, depende. Mas eu procuro sempre fazer assim. Eu vejo os defeitos que são mais comuns, e os componentes que têm uma tendência maior a serem substituídos, né? Como os PWMs, assim, Charger, PWM de V-Core. Uma outra solução também é você guardar placas de sucata, né? Então, eu tenho aqui várias placas guardadas, né? Então, ali eu posso tirar componentes e arrumar as outras placas. O ideal é que você coloque componentes novos, mas às vezes você não acha, tem coisa que você não consegue. Ou tem componente que não tem como você esperar. Então, às vezes você pega um componente de uma placa danificada, mas que o componente está em perfeitas condições, e acaba utilizando e dá certo. Deixa eu mostrar aqui uma... Deixa eu pegar dois aqui, ó. Por exemplo, aqui são resistores, tá vendo que às vezes, né? Esses aqui eu comprei, já mostrei em outro vídeo, comprei no AliExpress, né? Então, você tem resistores aqui de... São resistores SMD, tá? Então, você vai comprando esses livros de resistores, capacitores... É... Aí tem de vários tamanhos. Tem o 402, 603, 805, 1206... São os tamanhos de componentes SMD, tá? Bom... Então, é isso aí. Mas, no geral, eu compro... A grande maioria dos componentes que eu adquiro são através do AliExpress. Bom, vamos aqui para a quinta pergunta... Do Guilherme Monte. Boa tarde. Me diga uma coisa. No caso, meu note é um filco, e eu não encontro para o filco. Ah, para remover a senha do BIOS. O que eu poderia fazer? Guilherme, ok. Bom, pessoal, essa questão aqui... Tem o vídeo nosso, né? Para remover a senha do BIOS. Então, tem vários casos que não dão certo. Muita gente agradece, você não deu certo, não deu certo. Mas tem casos que não dão certo. Igual o seu, Guilherme, do filco, que não deu certo. Qual que é o procedimento? Você tem que, geralmente, remover a placa-mãe. Aí você dessolda a memória flash, você dessolda o BIOS. Você dessolda o BIOS. A gente coloca o BIOS em um gravador de EEPROM. Isso aqui, por exemplo, é um gravador de EEPROM. Bom, esse é o TL8662+. Então, põe aqui a memória flash aqui. Aí você faz o download do arquivo para a placa-mãe do seu notebook. Grava no chip, né? Grava na memória flash com esse gravador que eu te mostrei. Depois a gente remove, põe na placa, solda na placa-mãe de novo. Aí, como é um novo firmware, vai ser um novo BIOS, uma nova versão do BIOS. E aí você não vai ter mais nenhum bloqueio nesse sentido, tá? Não vai ter mais nenhuma senha te atrapalhando para entrar no BIOS. Tá bom? Bom, pessoal, vamos lá. Sexta pergunta do Paulo Roberto de Araújo. Olá, Luciano. Sou fã dos seus vídeos. Foi através deles que tomei a coragem de tentar consertar o notebook Dell N5010 da minha nora. O problema dele é que quando ligo... Liga ao carregar, o LED apaga. Desmontei tudo e estou com a placa em minhas mãos. Baixei o esquema, né? Que você disponibilizou em um vídeo. Mas como o problema... Como o problema inicia quando coloco o carregador, eu não encontrei no esquema. Tá. Existe esquema dessa placa? Ah, tá. Ah, tá aqui nesse caso do N5010. São duas plaquinhas individuais. Tem esquema para as duas plaquinhas, viu? É uma placa maior, né? E ela conecta na placa menor, né? Às vezes o pessoal chama de placa filha. Aquela onde vai só o carregador. Então, mas tem também esquema para aquela plaquinha assim, viu? Tem sim. Vamos comentar com relação ao seu problema aí do... Você colocar o carregador e apagar o LED da fonte, tá? Bom, Paulo, é o seguinte. Quando você conecta um carregador do notebook e o LED do carregador apaga no mesmo instante, aquilo é um mecanismo de proteção da fonte, do carregador. Por isso que o LED desarma, tá bom? É um mecanismo de proteção. É porque tem um curto, né? Ali na linha, a linha que entra é a linha de 19 volts, né? É o nosso VIN ali. Ele entra 19 volts, passa por dois transistores, mosfet, geralmente são dois transistores. Passa por um resistor sensor de corrente e ali se distribui em vários estágios da placa, né? Então, o que acontece? Quando tem essa questão de apagar o LED, quando você conecta o plug, então, geralmente, tá? Quase, quase, quase sempre é um curto na linha de 19 volts. Ah, Luciano, mas como assim um curto na linha de 19 volts? Bom, como eu disse, depois que o 19 volts passa pelos dois mosfetes de entrada e passa pelo resistor sensor de corrente, esse 19 volts, ele se espalha para vários PWMs da placa, né? Vários PWMs. Bom, o funcionamento de PWM, eu já comentei em alguns vídeos aqui, então, não vou entrar nessa questão. Mas o que acontece? Quando esses 19 volts se espalha para vários pontos da placa, para vários pontos em que existem os PWMs, sempre esse 19 volts, ele vai entrar no dreno do mosfete de alta do PWM. Ele sempre vai chegar no dreno do mosfete de alta. Esse mosfete de alta, talvez ele esteja com um problema, talvez seja algum capacitor cerâmico ligado no mesmo ponto que esse dreno do mosfete de alta, que acontece muito, acontece muito. Se você pega ali um board view, você vê certinho um ponto da placa aonde se interliga com outros pontos. Então, quando você chega no dreno do mosfete de alta de um circuito PWM, a gente tem um PWM para memória RAM, tem um PWM para carregar a bateria, a gente tem um PWM para alimentar processador, a gente tem um PWM para alimentar vídeo discreto, se for um vídeo dedicado. Então, você tem uma série de PWMs na placa-mãe. E o PWM sempre tem um mosfete de alta e um mosfete de baixa. O mosfete de alta tem o seu dreno ligado na linha de 19 volts, por isso que chama mosfete de alta e o mosfete de baixa tem o seu source ligado ao terra. Tá bom? Então, quando você pega um caso igual esse, fique de olho nessas regiões que eu falei. Gera principalmente nessa região de componentes interligados ao dreno do mosfete de alta dos PWMs. Tá bom? Então, é onde é a maior incidência de defeitos, tanto do mosfete quanto dos capacitores cerâmicos. Tá bom? Ou pode ser também do próprio PWM, né? Às vezes a gente está derrubando linha de 19 volts porque o PWM está darificado. Então, mas fica já essa ideia mais ou menos quando você pega um defeito como esse. Tá ok, Paulo? Então, vamos lá para a próxima. Bom, agora aqui a pergunta do Ronaldo Barbosa. Olá, amigo. Estou querendo testar com uma fonte normal. Quais as tensões e funções de cada fio? Amarelo sei que é 12 volts. Agora o verde, o cinza, o branco. Ok, Ronaldo. Vamos lá, então. Ronaldo, é o seguinte. A gente tem que pensar como que tudo começa. Tá? Como que tudo começa. Quando você alimenta a fonte ATX, a primeira tensão que estará presente é a tensão no fio roxo. Tá bom? Aqui, ó. Mais 5VSB, né? Que são mais 5 volts stand-by. Então, você tem que encontrar 5 volts no fio roxo. Tá? Quando você mexe com fontes da Dell, da HP, às vezes, elas são um pouquinho diferentes. Assim, a questão da cor. Muitas fontes da Dell, 12 volts, está no fio branco também. Então, eu vou falar aqui de um modo geral, tá? De um modo geral. Mas tem muitas fontes da Dell e da HP, que o fio amarelo também é 12, mas que o fio branco também é 12. Às vezes, o fio branco são 5. Então, varia muito. Então, eu vou me pegar aqui mais ao padrão ATX convencional, para você conseguir fixar a ideia. Aí, depois, mudando de fonte para fonte, essas fontes específicas de Dell e HP, aí você tenta olhar o pinout da fonte, tá bom? Mas vamos lá. Eu quero te passar, então, a ideia. Então, vamos lá, Ronaldo. Então, como eu falei, a primeira coisa que você tem que encontrar são 5 volts no fio roxo. Tá? No fio roxo. Primeira coisa, foi lá no conector, pega o multímetro e vê se tem 5 volts. Você perguntou a função, né? Então, assim, esse 5 volts stand-by é a primeira tensão que tem que ter, porque ela, como o nome já diz, é uma tensão de stand-by. Ela vai atuar mesmo com a máquina desligada. Só o fato de você conectar o cabo de alimentação, na fonte de alimentação, já vai gerar o 5 volts stand-by sem ligar. É uma tensão que fica ali aguardando você ligar a máquina. Esse 5 volts stand-by, geralmente, o que acontece? Ele sai, passa por um regulador de tensão, esse regulador transforma os 5 volts stand-by em 3 volts stand-by também, porque a máquina não está ligada. E esses 3 volts stand-by vão lá para o EC, tá? Vão lá para o nosso controlador embarcado, o nosso EC. Quando eu falo EC, é o mesmo que SuperIO, tá? É a mesma coisa. Eu estou mais acostumado a aprender utilizando o nome EC, mas é a mesma coisa que o SuperIO, tá? Então, esses 3 volts stand-by vão lá para o EC. Ele precisa ficar lá alimentando o EC, tá? O EC, ele é o único componente que está em funcionamento todo o tempo. Ele não deixa de funcionar nunca, né? Porque mesmo com a máquina fora da tomada, tem a alimentação de 3 volts da bateria, que alimenta o nosso EC. Então, o EC é o componente que jamais para de trabalhar. É tipo o nosso coração, né? O nosso coração nunca para, né? Então, seria o EC. O EC é o principal componente ali da placa-mãe. Quando esse 5 volts stand-by, ele aparece e alimenta o EC, uma outra tensão é gerada aqui no fio verde. Nosso fio PS-ON, né? Que é Power Switch ON. Então, você vai encontrar 5 volts aqui no fio verde. 5, 4.7, tá bom? Mas arredondando 5 volts no fio verde. Então, a Luciana, a máquina não ligou ainda. O que eu acho? Você vai achar 5 volts no fio roxo, 5 volts no PS-ON, que é o fio verde. Tá bom? O que acontece? Aí, você não tem as demais tensões. Você não tem mais nada aqui. Quando você aperta o botão Power, quando a gente aperta o botão Power, o que eu estou fazendo? Eu estou levando um terminal lá do EC a nível lógico baixo. Eu estou aterrando ele momentaneamente. Quando eu aterro ele momentaneamente, ele manda um sinal para a PCH, a PCH devolve o sinal para ele. Acontece algumas coisas assim. Não dá para eu detalhar muita coisa aqui, senão o vídeo vai ficar até amanhã. Quando você aperta o botão Power da máquina, seja do notebook, seja aqui que estamos falando de desk, vamos focar no desk, que é o que você perguntou. Você apertou o botão Power do seu desktop, Então, a gente leva um terminal do EC a nível lógico baixo. Ou seja, eu estou aterrando momentaneamente o fio verde. Estou aterrando momentaneamente o fio verde. Aí, o que acontece? Como eu falei, nesse intervalo, tem comunicação de várias coisas. EC com PCH, PCH retorna para o EC. E, na sequência, acontece o seguinte. Esse PSON, ele vai se manter em nível lógico baixo. Ele não volta a nível lógico alto. Ele se mantém em nível lógico baixo. Aqui vai ficar zero volts no PSON. E, o que vai acontecer? Serão liberadas as tensões nos fios laranjas de 3.3, as tensões do fio vermelho, 5 volts, os fios amarelos, 12 volts, o azul, menos 12 volts. Essas tensões sendo liberadas, quando as tensões são liberadas, são enviadas para o EC, a liberação dessas tensões, comunica com a PCH também, manda para o circuito VRM. Então, toda hora tem uma comunicação bidirecional entre os componentes. Nessa comunicação, o VRM entende que ele recebeu alimentação, o PWM do VRM entende que é essa habilitação, e aí, eles retornam para o EC, essa comunicação, e o fio cinza, que é o nosso Power OK, ou Power Good, ele vai a nível lógico alto, e vai ficar com 5 volts. Então, o nosso fio cinza, ele fica com 5 volts, que é assim, está tudo bem, todas as tensões foram liberadas, e aí, a máquina segue o seu processo, ligando os demais componentes, o HD, iniciando o sistema operacional, e assim por diante. Tá bom? Ah, no caso, o menos 12, se utiliza, por exemplo, para comunicação serial, usava bastante quando tinha também a questão de modem, tá? Mas, então, acho que é isso, né? Cobrimos todos os fios aqui, verde, roxo, cinza, esse aqui, está aqui que não consta, tá? N barra C, né? Os pretos são os terras, né? Bom, é isso, acho que está respondido a sua pergunta, tá bom, Ronaldo? Bom, vamos para a próxima pergunta, do Francisco Soares de Almeida, Luciano, estou começando, neste ramo, e suas dicas, me ajudou muito, você tem algum curso? Quero fazer, pois você tem uma didática muito boa para me ensinar. Muito obrigado, Francisco, tá? Obrigado. Infelizmente, Francisco, não temos curso, já não tenho nenhum curso, é, muita gente, às vezes, entra em contato, através do WhatsApp, perguntando se vendo algum curso online, mas, não, não tenho nenhum curso, tá bom? Tenho planos para, para uma hora, conseguir elaborar algum curso bacana, eu penso que, o canal, ele tem uma grande credibilidade, né? A gente, a gente recebe muitas máquinas, através, dos nossos vídeos do YouTube, para reparo, então, assim, eu penso que, se eu for colocar um curso, elaborar um curso, tem que fazer uma coisa bacana, né? Não fazer um, um meia boca, né? Então, por enquanto, eu sei que, se eu for tentar fazer um curso, elaborar um curso, não vai ficar uma coisa legal, eu não vou conseguir me dedicar de corpo e alma, então, eu preciso, é, por enquanto, são planos ainda, mas, assim que tiver alguma coisa mais concreta, eu vou avisar aqui para vocês no canal, tá bom? Bom, pergunta do suporte PC manutenção, show de bola, Luciano, tem um osciloscópio analógico, da Minipa, bem antigo, mede 20 MHz, porém, gostaria de saber, se ele é capaz de medir pulsos, no gate dos MOSFETs, grato e parabéns. Então, suporte PC manutenção, é o seguinte, claro, se você tem um Minipa, antigo, de 20 MHz, tá ótimo, tá perfeito, você vai conseguir trabalhar com ele, muito, muito bem, tá, fica tranquilo, eu mesmo já usei, na época, na época de laboratório, da faculdade de engenharia, eu usava, muito esses Minipas, de 20 MHz, tá, é um, é um bom osciloscópio, e você vai conseguir medir os pulsos dos gates, perfeitamente, tá, é, quando a gente trabalha com, com placa de notebook, os PWM's, os gates, os gates dos MOSFETs, é, a frequência dos pulsos, varia mais ou menos, de 100, né, de 100 KHz, até aí, 800 KHz, tá, então, de 100 a 800 KHz, a frequência dos pulsos, no, na região do gate, ou seja, fica tranquilo, o seu é de 20 MHz, você vai poder, tá, utilizar perfeitamente, fica essa dica pro pessoal, né, que muitas vezes, a gente vai comprar hoje em dia, tem lá, 200 MHz, é, 100 MHz, então, pessoal, pensa, ah, o meu é de 20, eu não vou poder utilizar, vai, o seu de 20 MHz, você vai usar, o de 10 MHz, tá, vocês vão poder utilizar, para reparo de notebook, sem nenhum problema, bom pessoal, pergunta do Sandro Sandro, Santos, Luciano, bom dia, parabéns pela explicação, gostaria de pedir, se possível, que você desse uma explicação, notebook está ligando, com a tela escura, sim, o notebook não possui inverter, tá, é, mais recente, inverter é um dos mais antigos, né, então, tá, o Sandro Santos, quer saber, o que que acontece, quando o notebook dele, tá com a tela, fica preta, né, provavelmente tem a imagem no fundo, mais fica, a tela fica escura, às vezes a gente quase não percebe, que existe imagem, tá bom, então, vamos lá, Sandro, ver, nesse caso seu aí, o que que geralmente acontece, deixa eu ver aqui, a parte do circuito LVDS, ó, aqui, vamos lá, aqui é o seguinte, Sandro, bom, espero que o tamanho esteja legal, então, aqui eu tenho, ó, conector LVDS, tá bom, conector LVDS, ó, aqui, aqui nessa parte aqui, tá vendo, GFX Underline Power SRC, aqui, é, chega a 19 volts, tá bom, aqui chega a 19 volts, quando você tem a tela escura, o que que geralmente acontece, que eu tenho uma tela escura, ou você não tem alimentação de 19 volts, no terminal ali do conector LVDS, né, ou você não tem a, a habilitação, aqui, ó, LCD Brightness, né, que é a parte do brilho, ó, vocês podem ver, ó, tá vendo aqui, ó, Sandro, ó, mais Power Underline SCR, isso daqui, para esse esquema, é a linha de 19 volts, tá, é a linha de 19 volts, aqui, ó, às vezes chama de, mais VIN, cada esquema vai estar com um nome, mas aqui, é a, é a nossa, é a nossa tensão, de alta, né, o nosso mais B, aqui no caso, eles usam mais Power Underline SCRC, então, ele vem, ó, 19 volts, passa por um fusível, aqui no caso, é o fusível, F5401, tá, então, o que que você pode ver, dá uma olhada, se não tem nenhum fusível ali aberto, às vezes, acontece muito de, esse fusível, abrir, e aí, não tem os 19 volts, chegando aqui na, né, você vê aqui, ó, chegando, ó, nesse caso, chegando nos terminais, 38, 39, 40, não tem 19 volts ali, então, a tela não vai iluminar, tá bom, a tela não vai iluminar, é o que geralmente mais acontece, ou, que é, no caso, a, aqui seria alimentação, então, se não ilumina, ou não tem alimentação, ou não tem habilitação, tá, não tem a habilitação, para funcionar, então, você olhando aqui, você vai ter que encontrar, ó, 19 volts, de alimentação, aqui, ó, mais LCD, VDD, você vai ter que encontrar, 3 volts aqui, essa tensão aqui, ó, mais 3V, underline, run, esse mais 3V, underline, run, é uma tensão, secundária, só aparece depois que você aperta o botão power, você vê, ela vem aqui também, ó, mais 3V, underline, run, ela vem, passa por um divisor de tensão, e vem aqui, ó, no terminal 32, tá vendo, LCD brightness, então, você vê, 3.3 volts aqui, tem um divisor de tensão, esse resistor, deixa eu ver aqui, é 10 vezes maior do que esse, vai cair aqui, vai cair um, é, um décimo a tensão, então, vai ficar mais ou menos 3 volts aqui, tá vendo, você vai ter que ter 3 volts no terminal 32, então, você tem que analisar, o circuito LVDS, para verificar direitinho o que está acontecendo, tá bom, se o seu notebook for muito novo, muito mais novo, muito mais recente, talvez você não encontre como LVDS, talvez você encontre como o nome EDP, tá bom, EDP, mas a ideia, mas é a mesma, tá, bom, espero que tenha ajudado aí a explicação para você, tá bom, bom, pessoal, vamos lá, próxima do Haroldo Gomes, amigo, gostei do braço para segurar o microscópio, onde encontro, Haroldo, muita gente me pergunta isso, tá, muita gente me pergunta essa questão do suporte do microscópio, né, que eu já usei durante muitos anos, deixa eu pegar aqui para vocês verem, peraí, esse é o suporte, tá vendo, dá para ver legal, esse é o suporte, que muitos vídeos eu já fiz com ele, tá, você perguntou onde que encontra, ó, isso daqui eu não comprei como um suporte para microscópio, tá vendo aqui, isso aqui eu adaptei, tá, eu adaptei, isso foi comprado, é, eu comprei de uma pessoa, e essa pessoa, quer dizer, eu não comprei assim, mas eu comprei de uma pessoa, e ela, inicialmente, comprou, como um suporte, para, sabe quem fica digitando muito tempo, né, então, isso daqui, prende na mesa, e aqui, tinha um suporte aqui, ó, para a pessoa apoiar o braço, e, e, ficar digitando muito tempo, para não cansar, então, é um apoio, para quem fica digitando, tá, é um apoio, você pode, talvez, procurar como suporte, para digitação, alguma coisa do tipo, tá, então, eu acabei adaptando, eu arranquei a parte daqui, isso daqui, ele veio, né, no microscópio, né, esse negocinho aqui, e essa alcinha também, vem no microscópio, aí, eu encaixo ele aqui, tá bom, aí, aqui, né, dá para, eu tenho esse ajuste aqui, ó, tá bom, então, caso alguém, precise, procura aí, eu já encontrei, outro dia, um parecido, assim, mais ou menos parecido, né, a função, a ideia era a mesma, no AliExpress, tá, mas, tem que procurar como assim, como suporte, é, para, para, digitação, suporte para mesa de digitação, algo nesse sentido, tá bom, Rodo, espero que, que ajude isso aí, tá, e esse aqui, eu ainda uso, viu, central do frio, ar-condicionado, vamos lá, central do frio, olá, Luciano, por gentileza, onde consigo comprar esse Flux 179, com o melhor preço, até usado, ok, Flux 179, bom, central do frio é o seguinte, é, o, o Flux realmente é um, é um, é um excelente multímetro, né, é um excelente multímetro, um 179, o que eu tenho que tá aqui, né, esse é o, 179, bom, para, eu já vi, esse, esse, esse Flux 179, se você for comprar ele no mercado livre, novo, ele tá em torno de, 3.500 reais, já vi até por 4.000, eu acho muito caro, tá, por um multímetro, esse 179 é um, é um projeto que já tem muitos anos, esse 179, eu não sei a certo quantos, mas acho que, tranquilamente, já tem 10 anos, esse projeto dos 179, 10 anos, se não tiver mais, eu sei que, você consegue comprar ele, na faixa de uns 2.000, no AliExpress, né, no AliExpress, eu sinceramente, tá, sinceramente, é, muita coisa, vamos supor que tem 10 anos, esse projeto do 179, muitas coisas evoluíram, né, então, hoje, eu não gastaria, 2.000, 3.000 reais, com um multímetro desses, não, sinceramente não, é bom, é bom, mas eu não gastaria, eu não gastaria, não, é, para quem quiser, se você quiser, por exemplo, uma, uma sugestão, um, um multímetro, bem bacana, de projeto recente, que você vai gastar, muito menos, é o, ó, vou te mostrar aqui, é o, é esse Unity, né, ó, o modelo, o T61E+, eu, na minha opinião, eu acho ele um bom multímetro, tá, um bom multímetro, eu gostei bastante dele, deixa eu ligar ele aqui, né, então, gostei bastante dele, gente, é, eu sei que o, o Fluke tem uma, uma grande, é, é, é muito bem conceituado, com relação a sua precisão, tudo, né, mas, sinceramente, ó, esse daqui, eu paguei 500 reais, esse Unity, pelo AliExpress, no Mercado Livre, ele tá em torno de mil reais, né, esse daqui no Mercado Livre, é, eu não gastaria hoje, 3 mil, 2 mil, 3 mil, 4 mil reais, com o Fluke 179, sinceramente, não, de jeito nenhum, tá bom, é bom, é bom, mas, não acho que vale a pena, então, eu adquiri esse aqui, acho legal, gostei bastante dele, da sensibilidade, tá, ele só não tem, ele só não tem, é, medição de temperatura, tá bom, é, parece que, mede até 200 MHz, depois eu vou fazer uma edição desse, com 200 MHz, e mostro pra vocês, no outro vídeo, tá, mas, é, sinceramente, tá, eu já vi, esse 179, usado, no, no Marketplace do Facebook, na faixa de mil reais, era assim, um, bem judiadinho, né, na faixa de mil reais, usado, mas, aí, é com você, né, eu, tá, pro nosso trabalho, de, reparo de placa-mãe, sinceramente, não vejo, nada que desabone, esse modelo aqui, uma coisa bacana, do Fluke, é que, pra quem não sabe, se você tem, notos fiscal, direitinho dele, ele tem, garantia vitalícia, né, se você tem, a notos fiscal, você pode utilizar, garantia vitalícia, do seu Fluke, isso que é uma coisa bacana, uma pergunta aqui, do, Rossi, meu PC, liga normal, usa normal, e depois de alguns minutos, ou horas, ele desliga o vídeo, fica só tela preta, tá, fica ligado, mas não aparece nada, monitor só pisca, bom, Rossi, eu acredito que você já deve ter colocado outro monitor pra testar, né, acho que não é o caso, mas, em primeiro lugar, eu desconfiaria da fonte ATX, tá, acho que a fonte ATX poderia ser um grande vilão aí no seu caso, então, então, vale a pena testar com outra fonte ATX, colocou outra fonte ATX, não resolveu o problema, talvez sua placa de vídeo não esteja boa, né, até, logo, logo, vou fazer um vídeo aqui, quero fazer um vídeo bacana pro pessoal, pra alertar com relação ao AliExpress, pro pessoal não comprar placa de vídeo usada no AliExpress, é, sabe, é muita gente sendo enganada, milhares de pessoas, milhares de brasileiros aí, sendo enganados com placa de vídeo do AliExpress, tá, eu, eu adoro comprar no AliExpress, compro muito, mas, gente, não dá pra comprar placa de vídeo no AliExpress, usada, pelo amor de Deus, tá, é só enganação, viu, placa de mineração, meu Deus do céu, é muita gente sendo enganada, tá, vai ter outro vídeo sobre, só sobre placa de vídeo, essa enganação, essa, o que eu vejo de clientes entrando em contato com a gente, né, ah, comprei placa de vídeo no AliExpress, durou três meses, durou dois meses, durou um mês, durou quatro meses, gente, é, é um caso sério, vai ter um vídeo só sobre isso, pra vocês, tá, mas então, voltando na questão do Rossi, Rossi, talvez seja a sua placa de vídeo, tá, quem sabe, você comprou a sua placa de vídeo, no AliExpress, a GPU não tá legal, talvez a VRAM, às vezes, placa de mineração, as VRAMs não estão boas, né, então, só a placa de vídeo, também pode ser uma, uma, a vilã da história, eu apostaria aí, mais assim, nesse, nesse sentido, viu, fonte de tx, placa de vídeo, tá, né, driver, não vejo, nenhuma, possibilidade de ser uma questão de software, não, não entendo, nada como o software causaria isso, talvez, memória RAM, acho pouco provável, mas, não podemos descartar, ah, o que mais, tela ficando preta, depois de algumas horas, processador, também, processador, alguma sequela, é, o caso da sua máquina, teria que colocar na bancada, fazer esses testes, para a gente entender direitinho, o que está acontecendo, viu, porque a máquina continua ligada, né, então, mas fica escuro a imagem, bom, Rossi, espero que, essas dicas aí, tenham te, ah, pelo menos ajudado a direcionar você, para fazer esses testes, tá bom, bom, pergunta aqui, gente, vamos lá, pergunta da Lobinha Gamer, tem um esquema para esse notebook, bom, Lobinha, é o seguinte, muita gente, entra em contato comigo, me manda mensagem, no, nas perguntas do, do YouTube, entra em contato pelo WhatsApp, pedindo, esquema, esquema, de notebook, esquema de placa de desk, bios, pessoal, eu não vendo, eu não vendo esse tipo de coisa, sabe, de esquema, bios, eu não vendo, essas coisas, tá, eu posso, ajudá-los, né, direcionar, para vocês conseguirem, uma dica, é o vídeo que eu vou deixar aqui, em cima, aqui, para quem não viu, dá uma olhadinha, né, que são os 10 sites essenciais, aí, tem muito conteúdo ali, de esquema, e de bios também, tá, e a outra dica, que eu dou, é o seguinte, está precisando de um esquema, está precisando de um bios, e não tem naqueles, naqueles 10 sites essenciais, que eu coloquei no vídeo, entra lá, pessoal, vinafix.com, tá, vou deixar aqui escrito, vinafix.com, aí, você, pesquisa lá, se tem o esquema, que você quer, se tem o bios, que você quer, você vai pagar, uma taxa de 20 reais, tá, uma taxa de 20 reais, que é o preço médio, mais ou menos, não, é, é quase 4 dólares, tá, quase 4 dólares, 3,90, 3,99, vai dar 20 reais, você vai pagar 20 reais, aí, você tem direito, a, a um uso do vinafix, por 24 horas, e direito a fazer até 30 downloads, tá bom, então, você pode fazer 30 downloads, aí, de bios, de esquema, e utilizar o que você precisa, tá bom, então, não é caro, 20 reais, você vai lá, vinafix.com, e pega, o que você precisa, tá bom, que assim, realmente, eu não, não, eu não, eu não, não tem como ficar fornecendo esquema, bios, essas coisas, tá, é, porque senão, é complicado, né, então, pelo menos assim, direcionando vocês, vocês já sabem, onde encontrar, aí, por um preço, que ao meu ver, 20 reais, é um preço acessível, você pode pagar lá com Paypal, pagar com cartão de crédito, tá bom, então, vamos lá, pergunta do Nildo Souza, bom dia, peço ele uma sugestão, meu notebook está queimando o cabo flat do, touchpad, é só eu colocar que ele queima na hora, o que será, Nildo, o touchpad, né pessoal, ali que você, corre o dedo para, mexer o mouse, né, o cursor do, 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 do notebook, cursor do mouse, bom Nildo, vamos lá, deixa eu tentar te ajudar, Nildo, é o seguinte, é, o touchpad, ele se comunica, com a, a forma de comunicação do touchpad, com o restante da placa, é o seguinte, o touchpad, ele recebe, ele tem o, o terminal de, de terra, né, GND, ele tem o terminal, de alimentação, de 5 volts, tá, de 5 volts, é o, é o, é o mais 5, o underline run, e ele tem, é, comunicação de data, e de clock, que se comunica com quem, com o EC, tá, então, a comunicação dele, é meio básica, mais 5 volts, GND, que é o terra, data, e clock, com EC, pelo que você falou, você conecta, e ele tá queimando, né, ao meu ver, isso aí, mais parece ser, algum problema, talvez, no conector, em alguma coisa, no conector, não tá legal ali, que tá deixando entrar em curto ali, quando você conecta, o, eu, eu não acredito, que seja, a linha de 5 volts, em curto não, porque se o 5 volts, tivesse em curto, ele ia matar, a, 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 a tensão, e não ia deixar ligar, entendeu, é uma tensão secundária, e se, se essa linha tivesse em curto, não ia, não ia ligar a máquina, é uma tensão secundária, que ia, ia desligar a máquina, ia tentar ligar, ia desligar, ia tentar ligar, ia desligar, então, ao meu ver, o seu caso, é mais, uma questão, de, eu acho, o conector, e dá uma olhadinha, nesse conector aí, deve ter alguma coisa, nesse conector, que não está legal, por isso, que você coloca, e está queimando, quer ver, vou te mostrar, num, esquemática, Nildo, aqui ó, dá uma olhadinha, ó, vamos ver, ó, aqui, você vê o seguinte, tá vendo, ó, touchpad conector, né, então, ó, você vê, tem o, tem o GND, ó, nesse caso aqui, ó, terminal, o GND, terminal 4, os 5 e 6, são terminais que fixam, né, o conector na placa também, a gente tem aqui ó, mais 5, underline run, que é uma tensão secundária, alimentação, mas como eu te falei, não acho que ela esteja em curto, porque se estivesse em curto, a máquina ia desligar, se esse capacitor estivesse em curto, a máquina ia desligar, você vê que está funcionando, né, aqui ó, mais 5, também vindo por uma, 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 uma rede resistiva, e a gente tem aqui ó, touchpad clock, touchpad data, comunicando com o EC, então, sinceramente, eu não acho, eu acho que deve ser algum problema, aqui no conector, viu, alguma coisa no conector aqui, que aí quando você conecta, o, o cabo está dando problema, viu, dá uma olhadinha, tem alguma coisa estranha aí nesse conector, tá bom, é o, né, o que eu suspeito assim, pelo que você relatou, tá bom, bom pessoal, é isso, tá, espero aí que tenham, tenham gostado do, do vídeo, o, as pessoas que eu respondia, as perguntas, espero que eu tenha sido claro, tá, espero que tenha ajudado, de alguma forma, nessas perguntas, nessas perguntas, e, como eu falei, logo logo, já vou colocar, quero ver o quanto antes, colocar um vídeo aí, já de uma, um reparo de um, de um notebook gamer, aqui para vocês, mostrando a análise eletrônica, né, que eu sei que o pessoal gosta bastante, de vídeo assim, tá bom, pessoal, obrigado que acompanhou aí, todo esse tempo, tá, um grande abraço, e até o próximo vídeo.